De quem é essa voz? Eu quero de verdade. Eu sinto muito. E essa? Você sabe? Isso é o que veremos no vídeo de hoje. Será que você consegue reconhecer o personagem pela sua voz? Então já se inscreva no canal e deixe aquele like. Preparado para mais uma aventura? Escute atentamente essa voz. Eu quero fazer o que me pediu. Eu quero de verdade. Eu sinto muito. Não sei. Agora diga de quem é. Acertou quem disse Miles Morales. Eu quero fazer o que me pediu. Eu quero de verdade. Eu sinto muito. Não sei. Você sabe de quem é essa voz? Se conseguir terminar, vai poder ir comigo. Observe e aprenda. Ela é da Princesa Peach. Se conseguir terminar, vai poder ir comigo. Observe e aprenda. De quem é essa voz? Você sabe? É. É africano. Eu sou sul-africana. Mas sem sotaque. Porque eu fui criada. Se você respondeu, Gavin está correto. É. É africano. Eu sou sul-africana. Mas sem sotaque. Porque eu fui criada aqui. Faz um... Essa voz pertence a qual personagem? Deixa comigo. Sem problema. Ela pertence ao Mario. Deixa comigo. Sem problema. De quem é essa voz? Tem que ser muito estúpido para dedicar um parque temático inteiro a fanáticos responsáveis por genocídio. É a voz da bandinha. Tem que ser muito estúpido para dedicar um parque temático inteiro a fanáticos responsáveis por genocídio. Meu pai é dono do peregrino. De quem é essa voz? O resto você já sabe. Eu salvei a cidade. Me apaixonei. Me casei. Salvei a cidade. Várias outras... Se você respondeu, Peter B. Parker acertou. O resto você já sabe. Eu salvei a cidade. Me apaixonei. Me casei. Salvei a cidade. Várias outras... Essa voz é de quem? Pai me falou o que houve com o Xavier. Muito doido. O cara sempre pareceu tão normal. É a voz do Tyler. Pai me falou o que houve com o Xavier. Muito doido. O cara sempre pareceu tão normal. De quem é essa voz? Encontrou. E eles? E eles? Vivi. Essa voz é da Wendy. Você conseguiu acertar? Encontrou. E eles? E eles? De quem é essa voz? Se você respondeu, Balzer, está correto. Essa voz pertence a qual personagem? Não tem como explicar que alguma coisa vai... De quem é essa voz? Você viu Floquinho? Não. Floquinho! Flocas, vocês viram um cachorhinho? É a voz é do Cebolinha. Você viu Floquinho? Não. Floquinho! Flocas, vocês viram um cachorhinho? De quem é essa voz? O que você acha de começar pegando peso? Opa! Desculpa! Com certeza, a versatilidade é comigo mesmo. Se você respondeu, Barbie, acertou. O que você acha de começar pegando peso? Opa! Desculpa! Com certeza, a versatilidade é comigo mesmo. Essa voz é de quem? Eu acordei com uma amnésia terrível no meio do nada. As únicas pistas do meu passado eram o nome e o endereço do Harry dentro desse... É a voz do Pikachu. Eu acordei com uma amnésia terrível no meio do nada. As únicas pistas do meu passado eram o nome e o endereço do Harry dentro do... De quem é essa voz? Que ótimo! Mesmo? Cara, que bom estar livre! Agora, por que você não vai comemorar sua liberdade com seus amigos? Essa voz é do Chiurek. Você conseguiu acertar? Que ótimo! Mesmo? Cara, que bom estar livre! Agora, por que você não vai comemorar sua liberdade com seus amigos? De quem é essa voz? Não vamos alugar algum com vocês! Não fazemos dizer de quem são! O vento do... Se você respondeu, Capitão, está correto! Não vamos alugar algum com vocês! Não fazemos dizer de quem são! O vento do... Essa voz pertence a qual personagem? Ela pertence ao gato de botas. Quantos você conseguiu acertar? Coloque aqui nos comentários! Deixo esses dois vídeos para continuarem a se divertir no BuQuiz! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!